Alô, irmão Danilo, boa madrugada, faz uma oração rapidinho pra nós. Danilo, isso é estranho, isso é um fato que nunca tinha acontecido aqui na Ola, já há anos trabalhando aqui na parte noturna, essa senhora e essa cidadã, ela morreu do pé dessa castanhola aqui, eu vi ela no espelho, eu tava lavando o meu rosto, chamei o Manoval, ela sumiu do canto da Júpiter Patux. Alô, seus seguidores de assuntos sobrenaturais, primeiramente deixa eu te contar uma história, eu sou natural de Belém do Paraíso, sou paraense da gema, gosto de farinha, gosto de tacacá, vatapá, caruru, gosto de toda comida típica de Belém do Paraíso, eu não sou tão fã de açaí assim, porque a gente gosta de comer açaí com peixe, entretanto, lá em Belém do Pará, também eu fiz uma trajetória, um trajeto, por muitos anos, desde a minha infância até o final aí da minha adolescência, que foi ir para uma cidade, para uma província chamada Mosqueiro, ou minha Mosqueiro, linda Mosqueiro, que fica uma hora, uma hora e meia ali distante de Belém, é uma hora, se você pegar uma estrada vazia, vai durar aí, sem trânsito, vai durar aí entre uma hora, às vezes tem gente que consegue até menos, entre 50 e 40 minutos. Uma cidade, uma praia, uma ilha de água doce, né, uma ilha mesmo, rodeada do rio, e tem onda, então maravilhosa, Mosqueiro é uma cidade maravilhosa, a entrada é fantástica, é muito bonita, Mosqueiro é uma cidade, assim, espetacular, e que tem cada coisa, tanto cultural da cidade mesmo, né, que o paraense adora, como as barracas ali, o peixinho frito, que tem em todas as barracas, aquele peixinho maravilhoso, que quem vai a Mosqueiro vai ter que experimentar, não tem jeito, as tapioqueiras lá na vila, ou a vila, a grande vila, que é uma praça que fica ali, perto ali no final, perto da... como é o nome que eu posso te falar? Hum, lembrei, 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 onde as embarcações, onde vai os parcos ali, do trapiche, tem um trapiche ali, onde tem pequenos barcos ali, e aí, um portozinho, a gente pode falar, uma área portuária, enfim, mas é ali, ali é a vila, né, onde passam alguns barcos, assim, de pequeno porte, que faz até algumas travessias, né, de Belém pra Mosqueiro, são raros, e ali tem as tapioqueiras, né, que é um lugar onde a galera come tapioca, maravilhoso. Mosqueiro é uma cidade fantástica, a minha família tinha uma casa ali na vila, né, não na vila em si, das proximidades da vila, lembram de muita coisa, um passado maravilhoso, o carnaval de Mosqueiro é espetacular, só que, também, Mosqueiro vive uma outra realidade, né, e todo mundo sabe, você que já foi lá, você que frequenta lá, sabe que, a partir das 18 horas, dá uma sensação de nostalgia, uma coisa transcendental, uma coisa meio de longe, sabe, que dava aquela tristeza que você não sabe de onde vem, por mais que tenha muita gente na cidade, né, que recebe muita gente no carnaval, ou recebia muita gente no carnaval e nas férias de julho, mas você sente aquele negócio meio triste, né, que vem, e você sabe ali, você sente que ali tem assombração, todo mundo sabe, quem é que nunca ouviu uma assombração, ouviu falar de várias histórias, né, de Mosqueiro, principalmente da Matita Pereira, mas também de Visagem, Visagem é campeã em Mosqueiro, tanto eu já fiquei numa casa, eu espetava numa casa em Mosqueiro, no Ariramba, né, e já fiquei nessa casa várias vezes, todas as vezes, com histórias, é, fodidas, tenho que falar um palavrão de assombração, e não é histórias que me contaram, foram histórias que eu vivi, tipo, pessoas andando no corredor da casa de madeira, e você ouve o barulho deles comandando, você abre, não é ninguém, bate na porta, você abre a porta, não é ninguém, eu tava numa casa com oito pessoas, né, todos adolescentes, entre 17 a 22, 23 anos, eram mais oito pessoas, e a gente ouvia, uma hora se reuniu todo mundo desesperado, olha aí, estão andando debaixo da casa, porque tinha um espaço embaixo da casa, lá, não sei como é, o sol, o porão, o porão, não, a gente desceu lá, pegou um pacado de madeira, nunca era nada, mas a gente ouvia, as passagens, as pisadas, a gente ouvia tudo de baterem na porta, gritos, isso aí, eu vivi, isso aí eu não tô mentindo, e chamo, e vou fazer um vídeo com pessoas que viveram isso também, comigo, naquele dia, a fadiga, teve o dia mais foda, mas teve outros dias que foram mais leve, mas houveram também, assombrações, bom, mas o que eu quero te contar, depois de tudo isso aí, eu te enxei do teu saco, é sobre esta assombração aí, que foi captada, nessa semana, né, por vigias ali, em alguns lugares, lá de Mosqueiro, Mosqueda, minha querida, o Mosqueiro, e aí você vê uma senhora, caminhando, com uma camisa branca, uma roupa branca, que é uma outra questão, que a gente pode levantar, né, por que sempre de branco? Por que sempre que tem essa imagem, é uma mulher de branco, uma mulher com uma roupa de casamento, né, ou uma mulher de preto, um homem de preto, um homem de branco, por que sempre essas coisas? Não sei te explicar, né, isso aí que a gente está vendo, é uma materialização, eu não sei se sempre tem que estar de branco, porque a materialização, o ectoplasma, ele é fumaça, ele não é aquele negócio do agimento, que a gente vê no Ghostbusters, né, no Caça Fantasma, que é maravilhoso, não, ele é uma coisa, ele é uma fumaça, por isso que o espírito tem aquele, quando aparece, tem aquela sensação meio nebulosa, né, que passa pelas paredes, porque é fumaça, na verdade, né, o espírito, o ectoplasma, a materialização, ele é no formato de fumaça, ali, né, que reúne bem, você vê o aspecto, né, do espírito, que depois vai desaparecer, e é o que a gente vê aí, nessa senhora, né, que aparece aí, e aí tu vai me perguntar, porra, Peter, mas e se não for? E se não for, espírito, for uma senhora só caminhando, é, os relatos que dizem que ela surge numa castanheira, né, ela aparece, ela se materializa, materializa, através de uma castanheira, que é bem explicativo isso, porque você pega das árvores, das plantas, as energias para você se materializar, tanto que tem reuniões mediúnicas de materialização, que a pessoa não pode beber, não pode comer coisa pesada e tudo, para facilitar a materialização, e precisa das plantas, né, então ela surge de uma castanheira, como o cara fala, e vai desaparecer ali, numa outra plantação, perto de algum lugar assim, então é por isso, que tem, que pode ter acontecido a materialização, pelo que foi contado ali, mas pode ser uma mulher? Pode, tudo pode acontecer, até porque a gente, é uma cidade, muito cheia, desse medo aí, de, de, de assombração, de muita visagem, e todo mundo, que foi mosqueiro, vai te contar, alguma, ou pelo menos, alguma situação de visagem, ou na casa, ou perto da casa, no portão, de madrugada, vai te contar, é uma cidade fantástica, mas é uma cidade, que tem essa história, que eu acho maravilhosa também, que eu sou, é, viciado aí, na cidade de mosqueiro, que há muitos anos, eu não vou, eu vou fazer um vídeo, sobre mosqueiro, né, falando das visagens de lá, com amigos meus, lá, quando estiver, quando acabar essa pandemia, eu puder ir para mosqueiro, e te contar, essa história melhor, mas você vê aí, na imagem, que, é, se tem uma materialização, mas na verdade, é, fica nisso aí, né, a pessoa, vê lá no espelho, e tudo, e aí, é, só, só levanta cada vez mais a questão, de que, será que existe, realmente, vida após a morte, porque, são tantas situações, de materialização, algumas a gente sabe, que é fraude, mas outras, já começam a levantar a questão, porra, surgiu alguma coisa ali, isso aqui, não é fraude, mas o que que é isso, então, aos poucos, a gente vai chegando, a respostas, e esse canal, é um canal que quer também, discutir isso, que fala, um modo mais animado, mais filosófico, mas a gente quer discutir muito, esse assunto, escreve o que é que você achou, aqui embaixo no vídeo, dá palpite, para a gente poder conversar, e ter mais ideias sobre isso, beleza, beijo, para os meus amigos de mosqueiro, e também, para a galera de Belém do Pará, amo vocês, em breve, estarei aí, para a gente comer, aquele delicioso, tacacá, e mosqueiro, a tapioca, das tapioqueiras de mosqueiro, tchau, galera, primeiramente, quero pedir desculpa, para vocês, porque está acontecendo o seguinte, eu sou, pensa num cara obsediado, sou eu, o que tem de espírito obsessor, me perturbando, sempre que as coisas vão dar certo, acontece alguma coisa, vai dar errado, sabe, agora, vou investir no meu canal, aí do Siga Fantasma, aí os microfones, deram um pau, tanto o microfone de lapela, tentei usar ainda pouco, ficou muito ruim, tanto, e o cabo do microfone tradicional, do microfone mesmo, para a rádio, eu adoro, sou radialista também, deixa eu pegar, este microfone aqui, só o cabinho dele, que entra na câmera, ele não está funcionando, tem outros cabos nele, que funcionam, aí eu gravo em mesa de som, e tudo, mas nem se vai entrar na câmera, infelizmente não está funcionando, pode uma coisa dessa, mas eu vou arrumar, nos próximos, com certeza, eu vou usar, este microfone aqui, beleza? É só para deixar claro, é só para explicar mesmo, para a galera não viajar, agora vamos voltar ao assunto, e aí, Obrigado.